Se alguém disser pra você não cantar Deixar teu sonho ali pra uma outra hora Que a segurança exige medo Que quem tem medo, Deus adora Se alguém disser pra você não dançar Que nessa festa você tá de fora Que você volte pro rebanho Não acredite, grite sem demora Eu quero ser feliz agora Eu quero ser feliz agora Se alguém que é culpado, perigoso de dizer que é preciso paciência pra viver Que andando ali quieto, comportado, limitado, só coitado, você não vai se perder Que manso, imitando uma boiada, você vai boca fechada pro curral se merecer Que Deus só manda ajuda a quem se ferra e quando guarda a chuva em perra certamente vai chover Se joga na primeira ousadia que tá pra nascer um dia do futuro que te adora Eu quero ser feliz agora E bota o microfone na lapela, olha pra vida e diz pra ela E deixar teu sonho ali pra uma outra hora Que a segurança exige medo E que quem tem medo, Deus adora Se alguém disser pra você não dançar E que nessa festa você tá de fora Que você volte pro rebanho Não acredite, grite sem demora Eu quero ser feliz agora 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 Eu quero ser feliz agora